5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escolte a garra. Chega. Estou sob a garra. Estou transportando a garra. A luta ainda não terminou. Preciso de cura. Afermativo. Comecemos. Essa é a realidade absoluta. A vantagem é minha. A carta chegou. Não quero mais. A carta chegou. A carta chegou. A carta chegou. Abertura! Vá, boy! Preciso de vida! Merda! Preciso de cura! Não é a sua hora, juntem-se a mim! Me salvou mais uma vez, Doutora Ziggler! Essa é a realidade absoluta! Agradece você! Apação tem medo, não é nada bom! A droga é aqui! A carga chegou! Oh! Faz alguma coisa! Vou botar uma coisinha mais adequada! Agora eu vou mostrar como de tudo! Fugiza a ordem de cima! Vamos lá! Tira a ordem de cima! Fugiza! Vai lá, boy! Ah! Fugiza! 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 Temo! Formação! A carga dá caminho Preciso de vida Vamos lá Estou em chamas Estou em chamas A CIDADE NO BRASIL Essa é a realidade atual. 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 Essa é a realidade atual.